Chagas, no fim da tarde dessa segunda-feira, a Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso recuperou esse veículo, um Onix, que havia sido roubado em Cuiabá, capital do estado, no último dia 17 de janeiro. Segundo informações da Polícia Civil de Cuiabá, a vítima seria um trabalhador de aplicativo, motorista de aplicativo, e teria sido roubado no dia 17, por volta das 10 horas da manhã. Ele estava estacionado com o carro e o bandido chegou armado, o rendeu e levou o veículo. E no fim da tarde dessa segunda-feira, a Polícia Civil já tinha informações de que esse veículo poderia estar aqui em Sorriso, transitando nas ruas aqui de Sorriso, e isso flagrou dois cidadãos que estavam com o carro na Avenida Tancredo Neves. A Polícia Civil tinha uma informação que esse veículo roubado na cidade de Cuiabá estaria aqui na cidade de Sorriso, com a placa trocada. Nós já tínhamos informação dessa placa que ele estava usando. E na data de ontem, a gente viu esse veículo estacionado ali na Avenida Tancredo Neves. Então, a viatura foi fazer a abordagem no pessoal próximo ali. E nisso, dois rapazes que estavam com o capacete dentro desse veículo, afirmaram que o veículo não era dele, era de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa não apareceu. Então, diante disso, nós conduzimos eles aqui para a delegacia, juntamente com o veículo, produto de roubo. Inclusive, um deles já tem passagem por receptação, né, Rainel? Eles têm envolvimento aí com o crime, né? Sim, esse pessoal, eles são da região lá de Novo Biratã. Um deles já tem essa passagem por receptação, né, a história dele não bate. Então, diante disso, ele foi conduzido aqui para a delegacia.